Olá, meu nome é Ana Cecília Bissununes e eu sou professora adjunta da Escola de Comunicação Artes e Design Famecos. Além de atuar na Famecos, eu sou coordenadora acadêmica do IDEAR, o Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação da PUC. A minha linha de pesquisa é muito relacionada à questão do jornalismo e os negócios digitais. Então é uma união entre a área do empreendedorismo e a área do jornalismo. A minha tese de doutorado tratou sobre Media Labs, Laboratórios de Inovação. E essas também foram as últimas pesquisas que eu fiz aqui na PUC. Eu tenho um edital de pesquisa hoje junto aqui à instituição, trabalhando com um grupo internacional de seis países diferentes em que a gente está mapeando e entendendo esses laboratórios na Europa. Na minha tese de doutorado eu fiz um mapeamento mundial. E esta tese ganhou menção honrosa no Prêmio Capes de Teses. Nessa pesquisa eu consegui identificar como empresas, instituições governamentais, laboratórios independentes estão reformulando o jornalismo. Isso é algo que a gente pode enxergar aqui na América Latina, tanto universidades criando seus laboratórios, como a gente tem aqui na PUC o Laboratório Ubilab, coordenado pelo professor Eduardo Pelanda, quanto laboratórios de outras universidades e até de empresas. A gente pode citar, por exemplo, o Orro Lab, que é da empresa Orro Público no Peru, que trabalha pensando em novas formas narrativas de trazer esse conteúdo jornalístico para as pessoas. Quando a gente pensa em nativos digitais e nessa inovação em empreendedorismo, a gente tem vários exemplos no Brasil e no mundo. A gente pode falar do Jota Jurídico, talvez vocês já tenham ouvido falar dessa empresa de nicho, que trabalha com notícias jornalísticas para o público que está relacionado ao direito e advocacia. Quando a gente enxerga esses exemplos, a gente percebe novas formas de sustentabilidade para o jornalismo, novas formas de se relacionar com o público. E isso é muito bacana, porque quando a gente enxerga que há uma reestruturação nesse mercado, a gente consegue perceber diferentes formas que a gente pode atuar. Quando a gente olha para a comunicação especificamente, a gente vê como a comunicação é ampla. Um profissional formado em comunicação pode atuar em diversas áreas. E é muito diferente do que a gente via no passado, que a gente pensava o jornalista somente como repórter ou exclusivamente como repórter, o publicitário exclusivamente trabalhando numa agência. Hoje o campo da comunicação é muito amplo e isso nos dá muitas possibilidades. Acho que esse é o grande diferencial de a gente estar em uma universidade como a PUC. A gente enxergar essas possibilidades como um laboratório que trabalha realmente as questões de inovação, de ubiquidade tecnológica aqui dentro da PUC. Eu também faço parte de um grupo de pesquisa chamado Ubitec, que é o grupo de pesquisa de ubiquidade e convergência tecnológica. Junto com outros pesquisadores aqui, a gente trabalha em parcerias com empresas e também pesquisas acadêmicas para entender todo esse novo contexto. Esta é uma área que trabalha muito com a inovação, com a novidade, com como pensar e fazer diferente, resolver problemas. E isso traz para mim, eu diria, uma satisfação muito grande. É muito legal quando a gente tem alunos conosco, quando a gente tem pessoas novas pensando e dando um novo oxigênio para essas pesquisas. Então eu faço o convite para vocês conhecerem mais sobre essa área tão intensa e tão diferente que é a pesquisa de inovação e empreendedorismo em jornalismo, juntamente com os negócios digitais. Esses nativos digitais que estão chegando aí para reformular e repensar o que é comunicação. Muito obrigada por assistirem até aqui e venha com a gente.